Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, então, falando do evento Festival Invernal, do chalé especificamente, qual o presente que você abriu hoje? Claro que hoje já foi concedido a segunda recompensa, lembrando que tem 14 presentes aí no total. Dia 25 a gente vai poder liberar a nova skin do Fofo e no final, tipo todos presentes, a gente vai poder abrir a skin feminina. Então ainda falta algum tempinho para a gente pegar as skins gratuitas. Lembrando que, claro, a skin do Fofo já foi liberada para quem joga no PC na loja do jogo. Como já falei, quem joga em outras plataformas basta acessar qualquer PC, pedir para um amigo ou até mesmo acessar pelo GeForce Now em qualquer plataforma que você consegue bem de boa. Quer dizer, bem de boa também não, porque agora no GeForce Now, pelo que eu vi, está tendo filas gigantescas. Então o melhor método, com certeza, seria você ter algum PC ali de um amigo e tudo mais. É um pouco mais viável. Mas uma parada interessante, não sei se todo mundo notou, teve uma mudança no chalé hoje. Olhem só, mudou ali a geladeira, tá ligado? Como vocês podem ver agora, não tem mais o bananão congelado. Ele descongelou, basicamente. Ele está ali agora com vários, tem vários daqueles suquinhos slap, que é tido a energia. Tem mais cachorro-quente agora, tem repolho ali embaixo, suco de tomate. Enfim, tem bastante coisa agora na geladeira. Antes estava bem mais macabro, com certeza. Agora está uma geladeira um pouco mais normal, na minha opinião. Enfim, teve essa mudança. Não sei se Epic Games vai fazer mudança todo dia no chalé. Acredito que sim. Então é sempre legal você prestar atenção nesses detalhes, tá ligado? Quando você entra no chalé, não só você ir lá e pegar o presente. Você pode olhar esses detalhes aí, que eles sempre estão modificando. E olhem só, outra parada importante com relação aos presentes, uma galera está me perguntando, isso sempre gera aquela dúvida toda do evento do chalé, se vai perder presente se não logar em algum dia. E a resposta é não, tá rapaziada? O que acontece? Os presentes são acumulativos. Ou seja, se você ficar três dias sem entrar, quando você entrar no quarto dia, você vai poder abrir três presentes dos dias anteriores de uma só vez, tá ligado? Você não perde nenhum presente. Claro, né? Se você entrar todo dia, você consegue pegar mais rápido ali e tudo mais. Mas você pode, se quiser, entrar só no último dia do evento, que você vai poder pegar todas as recompensas de uma vez só. É por isso que Epic Games faz o evento durante 20 dias. Tipo assim, a galera comentou, ah, são 14 presentes, mas 20 dias de evento por quê? Justamente por isso, tá ligado? Estamos na época final do ano, então muita gente acaba viajando, não tem muito tempo de entrar. E a Epic Games coloca uma semana a mais ali, né? Três semanas de evento praticamente, pra todo mundo conseguir entrar pelo menos um dia, tá ligado? Então se você não puder entrar final do ano ali e tudo, se você entrar apenas um dia, tipo no último dia do evento, dia 3 de janeiro, dia 2 ali, dia 1, você vai poder pegar todas as recompensas de uma só vez. Isso é uma parada muito boa. Assim, quase ninguém perde aí as skins gratuitas, né? Que, claro, são as melhores recompensas aqui do evento de Natal, né? Então, reafirmando aqui, né? Só falando que você não perde nenhum presente, né? Se ficam se acumulando. Agora, se você não entrar, né? Tipo, a partir de hoje até o final do evento, né? Lógico que você vai perder aí todas as recompensas. E, galera, uma parada interessante é que voltou, né? O gesto embutido do Neymar, tá? O gesto X ali, né? Que era a skin dele. Voltou, né? Agora ele tinha sido removido, né? Por conta de um problema em partidas competitivas, né? Então se você tá afim de usar o gesto, já pode usar tranquilamente aí nos modos competitivos. Mas é uma pena eu estar falando isso, né? Do Neymar e tudo. Já me veio agora o Remember da derrota do Brasil, tá ligado? Enfim, né? Enfim. Coisas que acontecem. E, mano, olhem só. Outra parada pra mostrar aqui pra vocês é essa imagem aqui. Eu não sei se vocês vão perceber o que que tem de engraçado aqui, mano. O cara, né? Desbloqueou ali alguns NPCs e fez exatamente o formato, né? Acho que não sei se todo mundo vai perceber. Eu não vou dar tempo. Mas já vou falar logo a resposta. O formato do Among Us, né? O SUS ali, mano. Essa imagem tá SUS, tá ligado? Ficou muito bom, cara. Então tá aí, né? Se você não desbloqueou os personagens ainda, você pode fazer essa sequência certinha, né? Dos personagens 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 15. E fica, né? Perfeitamente ali Among Us. Né? Enfim, né? Só queria mostrar pra vocês essa imagem um pouquinho engraçada. E outra coisa que eu achei engraçado, mas boa ao mesmo tempo, foi esse post aqui, né? Que o cara compartilhou. Que ele recuperou a conta dele original depois de 3 meses que tinha sido roubada. E ele falou, né? Que o cara, ele tava ativo na conta. Então ele comentou que tava ativo até hoje essa conta, né? O hacker que pegou a conta dele, tava usando a conta e comprou muitas coisas na conta dele. Se eu não me engano, eu tinha falado uma história parecida, né? Um tempinho atrás. E essa aqui, mano. Tipo, claro, né? O cara ficou 3 meses ali, né? Sem acesso à conta. Que é uma parada bem ruim, lógico. Mas, né? O lado muito positivo. Ele recuperou a conta. E tem todos os itens. Inclusive, tem o Paz de Batalha da temporada passada. Dessa temporada que o hacker comprou na conta, tá ligado? Mano, isso é muito bizarro, né? Tipo, o cara hackeia uma conta, né? Rouba a conta de alguém. E ele sabe que a qualquer momento a conta pode ser recuperada. Tipo, o sistema da Epic. Às vezes é um pouco falho. Mas muitas vezes, né? A galera recupera a conta. Pode demorar um pouco, né? Como foi nesse caso. 3 meses pra recuperar. É bastante tempo. Mas o hacker é meio burro, né? É sair comprando coisa na conta que não é dele. Sei lá, tá ligado? Se eu fosse hacker, o que eu ia fazer? Se eu hackeasse uma conta? Eu ia tentar vender, tá ligado? Enfim, né? Eu dando ideia errada aqui. Mas só comentando o meu pensamento, né? Eu não vejo motivo do hacker, né? Fazer a boa ali pro cara. Enfim, né? Hackers do bem existem, né? Do bem ou burro, né? O que será? Eu acho que é burro mesmo. Mas enfim, né? Feliz pelo cara. Recuperou a conta, né? Tem vários itens a mais. Paz de batalha. Enfim, né? Hacker fez a boa aí pra ele. E, manos, eu quero falar agora, né? Um pouco do modo do Mr. Bicho. O que vocês estão achando? Muita gente, eu acho que não tá jogando muito, né? Tipo, não tá se preocupando com o campeonato. Mas eu tô, tá ligado? Eu tô jogando bastante até. Já dei aquela enjoada, porque eu tô jogando muito. Mas é um modo, tipo, bem simples, né? Acho que você não precisa saber jogar muito bem em Fortnite pra se dar bem nesse modo. Basta você se movimentar certinho ali, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, não é fácil, tá ligado? É simples, mas não é fácil. O meu recorde de pontos foi 101 mil, né? Comenta aí qual que foi o seu recorde. E eu vi, né? Que o recorde mundial tá mais ou menos ali em 125 mil, né? Então a galera tá mandando muito bem, né? Uma diferença bem grande do meu recorde, pelo menos. Então, eu tenho que melhorar um pouco ainda, tá ligado? Claro, o campeonato é nesse sábado. Lembrando que só o vencedor, né? Ganha aí 1 milhão de dólares, que é um negócio absurdo. Mas os 100 mil melhores, né? Conseguem aí um guarda-chuva. Eu acredito, né? Que atingindo 100 mil pontos, já consegue guarda-chuva bem tranquilo. Então vamos ver, né? Como é que vai ser. Tomara que um brasileiro, né? Pelo menos aí leve pra casa. Quer dizer, tomara que eu consiga, né? Se eu não conseguir tomar com um BR aí, né? Leve esse prêmio pra casa, porque é muita coisa. Eu vi uma galera treinando, tá gostando do modo. Vamos ver, né? Um campeonato bem diferenciado, né? O Mr. Beat fazendo suas loucuras aí dentro do Fortnite também. E galera, agora falando uma questão de data. Hoje, pra quem não sabe, completa exatamente 5 anos. É, 5 anos que foi lançada a segunda temporada do capítulo 1. No dia 14 de dezembro de 2017. Meu Deus do céu. Foi lançado essa temporada aí, né? Foi a primeira que chegou o passe de batalha, né? Que teve ali o Cavaleiro Negro, os Cavaleiros e tudo mais. Mas foi uma temporada que eu lembro muito bem. Eu joguei muito nessa season ali. Tipo, eu comecei a jogar Fortnite um pouco antes do lançamento dessa temporada, tá ligado? Então já faz 5 anos, né? Mais de 5 anos que eu jogo. Um negócio de louco, né? Realmente o tempo passa voando. Se você jogou essa temporada, comenta aí se você curtiu ela, né? Se você sente falta aí ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí. Porque não custa nada e me ajuda muito. E não esqueça também de mandar pro amigo seu, né? Pra ficar ligado que não vai ter como perder presente, né? A não ser que ele não logue no evento mais até o final. Mas se ele logar pelo menos um dia, tipo, até o final do evento, né? Quando os presentes já forem liberados. Tipo, no último dia do ano, ali, dia 1, dia 2, dia 3 de janeiro. Já consegue pegar todas as recompensas de uma só vez, tá? Não precisa ficar entrando todo dia. Mas é bom entrar, né? Pra garantir o mais rápido possível ali e tudo mais. Mas como muita gente tá com essa dúvida. Os presentes, tá? Eles são acumulativos. Você não vai perder se você não entrar aí todo dia, tá? Mas então é isso, mano. Aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!